Você sabe dizer de que Tolkien faleceu? A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de contar como foi o final da vida de Tolkien, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Existe uma playlist aqui no TT contendo vídeos sobre a biografia de Tolkien. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. O tema de hoje não é apenas a morte de Tolkien, mas também como foram seus últimos anos. A fama encontrou Ronald Tolkien no final dos anos 50, com o sucesso estrondoso de O Senhor dos Anéis. Enormes quantidades de correspondências chegavam, bem como presentes dos mais variados. Sem falar em telefonemas de madrugada e visitantes que chegavam sem avisar em horas inconvenientes. O modo de falar apressado e meio ininteligível foi piorando conforme a velhice avançava. A ojeriza pela culinária francesa também aumentou. Em 1965, ele reconheceu que o corpo não aguentava mais trabalhar e que o fogo estava se extinguindo. Por diversos períodos em toda sua vida, Tolkien tinha certos momentos de melancolia e a velhice acirrou isso ainda mais. Apesar da sensação de isolamento, a personalidade dele estava sempre pronta para alegria e camaradagem. A velhice não abateu a aparência de Ronald, e ele era bem visto fisicamente pelos amigos. Ele continuava apreciando sempre a boa companhia e encontros à mesa. No entanto, em 1959, quando ele se aposentou da Cátedra de Merton, ele afastou-se dos amigos. Ele ainda se reunia uma vez ou outra no Eagle and Child e se encontrava com C.S. Lewis esporadicamente. Mas a amizade já não era mais a mesma. Como Tolkien tinha se afastado dos grupos de amigos, como os Inklings, passava a maior parte do tempo em casa. Sua maior preocupação era cuidar bem de Edith, que vinha sofrendo com a saúde debilitada. O afastamento de Tolkien da vida social de Oxford foi proposital. Ele já não se identificava com as novas gerações de homens, mais modernos e menos cristãos. Aposentado, Tolkien esperava dedicar todo o seu tempo às suas lendas, e inclusive completar o Silmarillion. A vida acadêmica de Tolkien se reduziu a encontros com amigos professores e estudiosos. Edith acompanhava Tolkien nos poucos encontros em restaurantes. Apesar de eleito Membro Honorário do Exeter College em 1963 e Membro Emérito do Merton College, ele pouco participava dos eventos a que era convidado. Logo após se aposentar, Tolkien levou alguns meses para levar todos os seus livros da faculdade para casa. Acabou tendo que montar uma biblioteca-escritório na garagem de casa em Sandfield Road, Heddington, no subúrbio de Oxford. Começou então a reformular o Silmarillion. Só que mais uma vez ele colocava outras tarefas na frente e ia procrastinando a continuação do Silmarillion. Fosse para novas revisões de Sir Gawain ou Folha de Cisco, ele acabava deixando de lado as suas mitologias próprias. Além disso, ele gastava muito tempo lendo as cartas recebidas e rabiscando rascunhos de respostas. No fim, pouco tempo era dedicado ao Silmarillion. Além das cartas, Tolkien ficava jogando paciência até tarde da noite. Ele acabava ficando meio deprimido, pois sabia que estava sempre procrastinando o Silmarillion. Até mesmo um novo alfabeto inventado foi feito para que ele pudesse escrever em seu diário. Como era comum nas vezes em que ele fazia uso do seu diário, ele acabava registrando mais as tristezas do que as alegrias. A vida é cinzenta e cruel. Não consigo produzir nada entre a decadência e o tédio confinado em casa e a ansiedade e a perturbação. O que hei de fazer? Enfiar-me num hotel ou lar de velhos ou clube sem livros ou contatos ou conversas com homens? Deus me ajude! Pelo menos, nesse período, ele conseguiu tirar inspiração e escreveu Smith of Wuton Rager, O Ferreiro de Bosque Grande. Para saber mais sobre essa obra, confiram a resenha do livro lá no TT nº 52. O livro foi tão carregado do momento em que Tolkien vivia que ele chamou o livro de O Livro de um Velho, já oprimido pelo presságio da perda. E disse ainda que fora escrito com profunda emoção, retirada em parte da experiência da perda na aposentadoria e da idade avançada. Apesar da melancolia, finalmente Tolkien tinha bastante dinheiro. Suas preocupações sobre como iria manter-se e também Idith estavam afastadas. E ele era generoso com o que ele ganhava. Nos últimos anos, ele doou enormes quantias à igreja de Heddington. Normalmente, ajudava os familiares que precisavam. Apesar de toda a generosidade, mantinha o velho costume de saber para onde ia cada tostão gasto. Tolkien e Idith não tinham eletrodomésticos e nem televisão. Afinal de contas, eles nunca precisaram dessas coisas. A extravagância que eles faziam era um bom almoço com vinho depois de uma manhã de compras. Roupas novas para Idith e paletó novo para Ronald. Ocasionalmente havia momentos de irritação entre eles, assim como os houveram ao longo de toda a vida. Mas existia ainda, como sempre existira, muito amor e afeto. Talvez ainda mais agora que haviam superado as dificuldades de criar uma família, pois agora tinham tempo para simplesmente se sentar e conversar. Frequentemente faziam isso, especialmente nas noites de verão após o jantar, sentando-se em um banco na varanda da frente ou no jardim entre as rosas, ele com seu cachimbo e ela fumando um cigarro, hábito que adquiriram no fim da vida. Inevitavelmente, boa parte da conversa era sobre a família, uma fonte interminável de interesse para ambos. O conceito de família, algo que eles mesmos mal haviam conhecido quando crianças, sempre fora de grande importância para eles e agora descobriram que o papel de avós era inteiramente do seu agrado e se encantavam com as visitas dos netos. Suas bodas de ouro, comemoradas em 1966 com muita cerimônia, também deram-lhes grande prazer. Edith sofria com artrite, e sua saúde foi deteriorando. Tolkien ajudava nos trabalhos manuais como podia, embora seus próprios movimentos estivessem cada vez mais rígidos. Para melhorar a qualidade de vida, o casal se muda para Bournemouth, onde eles costumavam antes passar as férias. Naqueles últimos anos, fizeram muitas amizades. Aquela era uma cidade simples e acolhedora para os idosos. Tolkien e Edith compraram um bangalô que não ficava muito longe do Hotel Miramar, onde eles gostavam de fazer refeições e ter uma certa vida social. O lado ruim para Tolkien foi que ele se afastou do tipo de pessoas que ele costumava encontrar. Se sentiu meio isolado, mas tudo era recompensado pelo fato de Edith se sentir feliz e com a saúde melhorada. A mudança para Bournemouth só foi mais complicada porque logo no início da mudança, Tolkien caiu de uma escada e na casa de Heddington. Machucou seriamente a perna, que teve que ficar engessada por um bom tempo. Ele também passou algumas semanas no hospital. Em novembro de 1971, Edith teve uma inflamação na vesícula biliar. Foi uma grave enfermidade e precisou ser hospitalizada. Acabou falecendo no dia 29 do mesmo mês. Não tinha mais como Tolkien continuar em Bournemouth, então ele retornou para Oxford. O Merton College lhe ofereceu aposentos e lá ele foi morar, no número 21 de Merton Street. Era o começo de março de 1972. Havia um zelador que morava com a esposa no porão, e eles serviam as refeições de Tolkien quando ele não queria comer fora. Tolkien agora podia fazer o que bem entendesse, e ele não queria ficar inativo. Frequentemente ia visitar Christopher e sua esposa Bailey num vilarejo próximo a Oxford. Visitou também os outros filhos, o irmão Hilary e até Christopher Wiseman, o antigo amigo dos tempos da TCBS. Nesses últimos anos, Tolkien foi convidado várias vezes para receber doutorados e visitar universidades americanas. Mas ele não se sentia capaz de enfrentar a viagem. Mas teve outras honrarias que ele ganhou no seu próprio país, e isso vai ser tema de um vídeo próprio aqui no futuro. O estilo procrastinador de Tolkien, as mudanças de casa, morte de Edith e outras tarefas impediram que o Silmarillion fosse concluído. Alguns anos antes, Ronald já tinha decidido que Christopher deveria completá-lo. Tolkien esperava viver muito mais ainda. Ele comentou com a ex-aluna Mary Saylor que havia uma tradição de longevidade entre seus antepassados, e ele esperava ir por esse mesmo caminho. Mas o final de 1972 trouxe alguns sinais do que estaria por vir. Ronald começou a sofrer de indigestão. Uma radiografia não revelou nada mais grave que dispepsia. Isso é um desconforto ou dor que se sente depois de comer. Pode ser uma sensação de queimação interna. Então, ele foi apenas colocado em dieta e proibido de beber vinho. Na época, Tolkien reclamava da solidão de morar na Merton Street. Fora do período letivo, os alunos iam embora, e ele ficava sozinho naquela casa apenas com a companhia do zelador e da sua esposa, que moravam no porão. Ainda havia um certo fluxo de pessoas, desde familiares que o visitavam até Joy Hill da Allen & Unwin que o ajudava a responder às correspondências. Aos domingos, ele sempre ia de táxi à igreja em Heddington e também ia visitar o túmulo de Edith no Overcoat Cemetery. No verão de 1973, os mais próximos começaram a achar Tolkien mais triste que o normal e parecia envelhecer mais rápido. Mas a dieta parece ter tido certo sucesso, pois ele percebeu uma melhora na saúde. Em julho, ele foi a um jantar em Cambridge para ser homenageado por um clube universitário. Em 28 de agosto de 1973, ele foi para Bournemouth e se hospedou na casa de seus amigos, Denis, que era médico, e sua esposa Jocelyn. Na quinta-feira, ele participou da festa de aniversário de Jocelyn, mas ele não estava se sentindo muito bem e comeu pouco. Ainda assim, bebeu um pouco de champanhe. Passou a noite com dores e na manhã seguinte foi levado a um hospital particular. Ali foi diagnosticado com uma úlcera gástrica e uma hemorragia aguda. Seu filho Michael estava na Suíça e Christopher na França. John e Priscilla conseguiram ir para Bournemouth. A princípio, os relatórios médicos até que estavam otimistas. Mas no sábado, apareceu uma infecção no peito. Na manhã de domingo, em 2 de setembro de 1973, faleceu Ronald Tolkien aos 81 anos de idade. Uma pequena parte do cemitério Wolvercote é dedicada aos adeptos da fé católica. É nessa área que se encontra a sepultura feita de granito da Cornualha de Edith e Ronald, onde se pode ler os nomes de Beren e Lúthien. Anos depois, o próprio John Tolkien seria sepultado a alguns metros dos pais. Quatro dias após a morte de Ronald, uma Missa de Requiem foi celebrada na simples e moderna igreja de Santo Antônio de Pádua, em Heddington, onde Tolkien tantas vezes frequentara. As orações e leituras foram escolhidas por John Tolkien, que oficiou a Missa com a assistência do Padre Robert Murray e o pároco Monsenhor Dorian. Então é isso, pessoal! O tema de hoje é triste, mas isso também faz parte da vida, não é mesmo? Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo, e seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço para Tolkien Talker Marcielen Machado, lá de Curitiba. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho, ative as notificações e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Assine a Amazon Prime também pelo link aqui da descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!